Música Nós estamos aqui na IACIT. Bom, o primeiro item que nós precisamos saber é justamente o seu nome, a função, né, e o que que é IACIT aqui no Brasil ou internacionalmente. Acho que as pessoas de casa, elas realmente, elas não entendem o que que acontece na base do Estral de Defesa. Seu nome? Perfeito. Muito prazer, meu nome é Gustavo de Castro, eu sou diretor de marketing e vendas da IACIT. IACIT é uma empresa estratégica de defesa com mais de 35 anos de atuação no mercado nacional e internacional. Nós somos especialistas na área de controle do espaço aéreo, meteorologia, contramedida eletrônica e vigilância de grandes áreas. Então, temos sistemas radares que são aplicados tanto no monitoramento de grandes áreas marítimas, quanto a possibilidade de aplicá-los no monitoramento de grandes áreas aeronáuticas, né, cobertura de espaço aéreo de grandes áreas. E também radares de última geração para monitoramento de atmosfera, sistemas que detectam automaticamente tempo severo e geram alertas automáticos para as aeronaves em rota e que também podem ser utilizados para defesa civil. Então, são sistemas duals, né, duals, são sistemas que são aplicados em mais de uma situação. Então, ela é muito mais do que apenas uma empresa de defesa e segurança. Ela coloca muita tecnologia à disposição, não só dos brasileiros, mas até outras empresas internacionais. Exatamente. Então, nós desenvolvemos sistemas que podem ser aplicados no âmbito da defesa. Então, tem aplicação específica para monitoramento de alvos, que tem que ser, muitas vezes, inspecionados, né, pelas forças que mantêm a soberania nacional. Mas também, esses sistemas têm versões ou aplicabilidades para o mercado civil. Então, são sistemas que podem ser aplicados para monitoramento de embarcações dentro da zona econômica exclusiva e sistemas que podem monitorar, por exemplo, a saúde do oceano. Então, monitoram corrente de superfície, amplitude de onda, né, objetos na superfície marítima, como, por exemplo, manchas de óleo. Então, os nossos sistemas, eles estão olhando sempre para as questões de defesa, sustentabilidade, como é que a gente pode contribuir, né, dentro do âmbito do mercado civil, né, para aplicações cotidianas, né, mercantis, por exemplo, e também para o mercado de defesa e segurança pública. Nós estamos aqui na sexta amostra do Bid Brasil. A IACIT, o que ela trouxe para poder mostrar aqui para quem está presente? A IACIT trouxe diversos sistemas de fronteira tecnológica, né, um deles, por exemplo, é o sistema OTH-0100, que é um radar além do horizonte, capaz de monitorar toda a zona econômica exclusiva em tempo real, monitora todo o tráfego marítimo de superfície. Então, se alguma embarcação está trafegando dentro da área de cobertura do radar, essa embarcação é monitorada em tempo real, a rota, o deslocamento, comportamento, e essas informações são processadas com base em inteligência artificial, e o sistema gera alertas automaticamente para o tomador de decisão. Essa é uma tecnologia que a gente chama de tecnologia de estado, poucos países no mundo têm essa tecnologia, e o Brasil pode se orgulhar de dizer que tem essa tecnologia 100% nacional. Ou seja, só para revisar, vou reforçar o que foi dito, uma tecnologia 100% nacional. Então, nós temos que valorizar mais do que é o nosso, né, nós temos que realmente valorizar não só a tecnologia, mas os profissionais que estão envolvidos também nessa criação. Um recado da IACIT. Bom, a IACIT é uma empresa cuja missão é trazer autonomia tecnológica para o Brasil, e contribuir também com a evolução global. Então, eu acho que o melhor recado que eu posso dar é que nós temos muita competência interna no país, nós temos muita tecnologia que pode ser explorada e aplicada no âmbito nacional, e que o Brasil no futuro, ele pode ser enxergado como um país não só de commodity, mas como já está sendo enxergado atualmente, né, é um país de, país provedor de tecnologia, um país referência em desenvolvimento de sistemas que são aplicados numa diversidade de cenários, dentro de agronegócio, na área de defesa, na área de segurança pública, em saúde. Então, essa tecnologia que a gente está vendo aqui, pelas diversas empresas, né, presentes na amostra BID Brasil, são tecnologias que são transacionais, elas não se aplicam somente ao âmbito de defesa, mas que são aplicadas também em outras áreas. Então, o meu recado é esse, a gente, o Brasil do futuro não é um país só de commodity, mas também de tecnologia. E qual seria o site? Bom, para quem tiver interesse em conhecer nossas soluções, é www.iacit.com.br, e lá, quem acessar vai ter acesso, né, vai ter contato com as nossas soluções, com as especificações dos nossos produtos e com a aplicabilidade. Bom, agradeço a oportunidade, então, não esqueça de acessar o site da IACIT. Perfeito, muito obrigado. Bom, agradeço a todos.